Ae, cheguei, ae piranha, se liga que agora a putaria vai começar, o DJ Caio Mix mandou avisar, que agora é a medley parceira é cuda, parceira é cuda, é isso mesmo, é o DJ Caio Mix tá, ae! Brota, Brota, é mais uma do fluxo de rua, caralho, Pique Madelão, esse é o DJ Caio Mix, rouba mais procurada, tá com o suco estrela na verdade, oi, Brota, Xota, Barbie, nóia, nóis te pega com pressão, Brota, Xota, Barbie, nóia, nóis te pega com pressão, desce a tcheca, xereco e desce a tcheca, cá no chão, oi, Brota, Xota, Barbie, nóia, nóis te pega com pressão, Brota, Xota, Barbie, nóia, nóis te pega com pressão, ela está curiosa sobre a meu respeito, ela está confusa, está meio duvidosa, ela está curiosa sobre a meu respeito, ela está confusa, está meio duvidosa, perguntou, perguntou, questionou quem é o tal do Vininho, eu te falo agora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, é aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora, Esse é o DJ Caio Mix, como mais procurado Tá com cinco estrelas na vitade Oi Prota Xota, Barbie noia, nós te pega com pressão Desce a tcheca, xeréco e desce a tcheca Oi Prota Xota, Barbie noia, nós te pega com pressão Ela está curiosa sobre a meu respeito, ela está confusa, tá meio duvidosa Perguntou, perguntou, questionou quem é o tal Divininho, eu te falo agora Perguntou, perguntou, questionou quem é o tal Caio Mix, eu te falo agora É aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora Consulta no grupinho das amigas, todas as vagabundas já tacou na choca É aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora Só aquele que te taca a piroca, te soca a piroca e depois manda embora